...avidente que a gente foi, aqui ela não erra nunca, ela foi clara, ela disse que o dia que eu te traísse, o dia que você descobrisse o barco da sua vida, eu disse que não, o que? Ai você tá se mentindo, isso tá bom, o cara está muito, né? É, e dessa vez eu sou tudo, tá bom, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t ... ... ... ... ... E essa piada pode virar um problema, pensada mais firme, som de verdade, estresse, ansiedade E pra isso eu estou tentando com a forma exclusiva de Somidex Somidex é o calmante natural, o aroma de menta, que auxilia ansiedade, insônia e irritabilidade Piu, 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 piu Você viu a presença do Luan, tá? Não Piu, piu, piu Autossíquio A presença do Luan A presença do Luan Desligador A presença do Luan Que as dicassem se precisem Piu, 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 piu Ent�ida O Luan Os crianças Antigoso Vai poder Piu, 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 piu. Se precisar, crédito, caixa, tem, empréstimo direto pelo celular, não precisa ir à agência. Uma novidade para os leis de brasileiros, acompanhe a legada de solicitação, caixa, banco de todos os brasileiros. Será que isso faz de mim menos homem? Nada me faz mais ou menos homem, mas com uma melhor proteção, eu me sinto um homem melhor. Tanto transpirante, todo o fome que é. Proteção poderosa, mas cuidado com a sua pele. 50 milhões de reais, eu te sinto muito mais. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Na educação, na saúde, na acesso em todos. E para deixar esse legado gigante, o governo federal está trazendo o leão da tecnologia 5G, para que o nosso Brasil seja ainda maior em todas as áreas.